Te Dei Amor Te Dei Amor O Coração Que Bate Forte Vou Não Sentir O Seu Calor Desesperado, Acelerado Vou Ter Perdi Do Seu Amor Desesperado, Acelerado Vou Ter Perdi Do Seu Amor Só Depois De Muito Tempo Eu Consegui Te Esquecer E Tirei De Dentro De Mim Tudo Que Eu Ouvi De Você Você Nunca Me Esqueceu E Pouco A Pouco Vem Sabendo Que Nesse Jogo Do Amor Não Fui Eu Quem Saí Perdendo E Nesse Jogo Do Amor Não Fui Eu Quem Saí Perdendo Te Dei Amor Te Dei Amor Te Dei Carinho Como Ninguém Nunca Te Deu Do Teu Amor Pro Teu Bem Sim Pena Que Você Não Foi O Meu Não Foi O Meu Porque Perdi Perdi Você Sem Perceber Alguém Tirou Você De Mim Deixando Triste O Meu Viver Deixando Triste O Meu Viver Viver Sozinho Sem Ter Amor Sobrevivendo Na Ilusão Alimentando As Esperanças E Acalmar O Coração O Coração Que Bate Forte Por Não Sentir O Seu Calor Desesperado, Acelerado Por Ter Perdi Do Seu Amor Por Ter Perdi Do Seu Amor Desesperado, Acelerado Por Ter Perdi Do Seu Amor Só Depois De Muito Tempo Eu Consegui Te Esquecer E Tirei De Dentro De Mim Tudo Que Eu Ouvi De Você Você Nunca Me Esqueceu E Pouco A Pouco Vem Sabendo Que Nesse Jogo Do Amor Não Fui Eu Quem Saí Perdendo Não Fui Eu Quem Saí Perdendo E Nesse Jogo Do Amor Não Fui Eu Quem Saí Perdendo E Nesse Jogo Do Amor Não Fui Eu Quero E De Mim E aí